Deixa a cachorra quieta, Davi Davi Deixa a petica quieta Ela vai te morder, cara Meu fio Deixa a cachorra quieta My God É o Jayzinho Quer ver? Daqui a pouco ele vem com gosto de gás Oh, bichinho terrível Você vai cair, cara Você é maluco? Não pula, não Não, rapaz, você vai cair Eu não vou te segurar, não Eu não vou te segurar, não Olha aí Eu não vou te segurar, não Para, Crois Davi, para Para, para, que você vai cair Para, não Não, sossega Você vai se machucar Olha Fala 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 Fala